Paternidade em Crise, Renato Vargens, capítulo 8 Os deveres dos pais para com seus filhos Crie seus filhos a fim de prepará-los para o mundo Muitos pais têm errado na educação de seus filhos, pois não os criam para o mundo, mas para si mesmos A infantolotria é uma grave característica dos nossos dias Uma vez que, em nome do amor, os pais colocam seus filhos no centro de tudo Há sintomas como os filhos escolherem o que, onde comer, as músicas a serem ouvidas, os programas, os filmes a serem assistidos Os filhos mandarem na casa Os pais pensam que fazendo assim estão amando os filhos e os filhos vão entender Meu Deus, como meus pais me amam Mas, na verdade, você está criando filhos que lá na frente, qualquer coisinha que aconteça, contrário à vontade deles Eles vão se frustrar, não vão saber lidar com a frustração, não vão saber lidar com a autoridade Não vão saber ouvir ordens e, na vida, vão se prejudicar muito Pais que mimam seus filhos sem que percebam cooperam para que eles vivam a vida sem aborrecimentos O que efetivamente os atrapalhará na construção de relacionamentos efetivos ao atingirem a fase adulta A consequência disso tudo são filhos encastelados, despreparados para as demandas do cotidiano Incapazes de lidar com problemas e frustrações Crie seus filhos a fim de servir ao Senhor e para a glória de Deus Outro motivo pelo qual os filhos são bênção São bênção do Senhor em nossa vida É porque eles nos lembram que nós não existimos para nós mesmos Como está escrito na palavra, os filhos são herança do Senhor Os filhos são do Senhor Então nós temos que ter a consciência que nós criamos os nossos filhos para que eles sejam embaixadores de Jesus aqui na Terra Para que eles sejam discípulos que vão fazer outros discípulos para o Senhor Não basta um casal cristão gerar filhos É necessário criá-los para a glória de Deus Em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, o Senhor falou Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa Andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos E as escreverás no braço de tua casa e nas tuas portas Deste texto aqui nós podemos tirar três lições Primeiro, estas palavras, os mandamentos do Senhor Deveriam ser inculcados, ou seja, colocados na cabeça dos filhos No original, a expressão inculcar significa ensinar incisivamente Ou seja, os filhos precisam receber de seus pais ensinos sólidos Daquilo que Deus declara em sua palavra Dois, é um mandamento dado à família e prioritariamente ao pai Ou seja, essa responsabilidade tu tens que tomar para si Terceiro, esse ensino deveria ultrapassar a ideia da mesa Não somente quando você tivesse estado à mesa Mas no caminho, ao acordar, ao deitar, ou seja, em todas as situações Ensinar a criança acerca do ser de Deus é muito mais que, por exemplo, levá-la à igreja A igreja não faz da pessoa um cristão Assim como dormir na garagem não faz da pessoa um carro Ensinar uma criança é muito mais do que falar sobre Deus É, porém, tornar-se o pai, o discipulador Fazendo-se presente, instruindo, aconselhando E, acima de tudo, demonstrando pelo exemplo O quanto ama a Deus e está disposto a honrá-lo acima de todas as coisas Crie meninos para ser homens e respeitar as mulheres Primeiro, ensina o seu filho a tratar as meninas de forma respeitosa Fazendo entender que elas não devem ser consideradas um simples objeto ou algo descartável Dois, ensina o seu filho a tratar as meninas com educação, carinho e afetividade Três, ensina o seu filho a tratar as meninas com educação Ensina o seu filho a proteger as meninas As escrituras nos mostram essa necessidade de forma extremamente clara Levando-nos a entender que homens precisam proteger suas mulheres Quatro, ensina o seu filho a amar as meninas tratando-as com amor sacrificial Assim, ao casarem-se, poderão colocar em prática o ensino bíblico De que os maridos devem amar suas esposas, assim como o Cristo chamou a igreja Cinco, ensina o seu filho a ouvir as meninas Vem como seus conselhos, suas dicas e considerações Seis, ensina o seu filho a ser parceiro das meninas Levando-a a entender a importância da vida comum do lar Assim como companheiros de sonhos, objetivos e quimeras Sete, ensina o seu filho a valorizar as meninas Como também suas profissões, formações acadêmicas e muito mais Oito, ensina os seus filhos a tratar as meninas como seres de igual valor Diante de Deus, homens e mulheres são iguais em dignidade E do ponto de vista bíblico, o marido não é superior à sua esposa Homens e mulheres se complementam Possuem funções diferentes na igreja, na família e na sociedade Mas, diante de Deus, são de iguais valor e dignidade Nove, ensina o seu filho a servir as meninas Tratando-as com consideração e respeito Dez, ensina o seu filho a se relacionar com as meninas Para a glória de Deus Crie meninas Agora é outro tópico Crie meninas para serem mulheres piedosas Às vezes, a gente pensa que só a mãe pode ensinar Para o desenvolvimento emocional, afetivo e social de suas meninas Crie filhos por meio do exemplo É uma utopia acreditar que os filhos aprendem somente com a palavra de seus pais Nossos filhos nos observam continuamente Procurando ver se aquilo que defendemos em suas prédicas e discursos Coadunam com nossos exemplos Resumindo Eles querem observar Se aquilo que a gente fala Está de acordo com aquilo que a gente faz Fulano, não pode mentir Ligou Sua mãe está aí Eu não estou não Eu não estou não Quem nunca passou por uma experiência dessa Então, o filho Oxi Isso aqui não está batendo Não ouse criar os seus filhos sem oração Além de nós sermos os protetores da casa Os provedores da casa Aquele que tem que dar presença Nós precisamos criar uma base sólida através da oração Na palavra de Deus que relata vários pais que oraram pelos seus filhos Abraão orou por Ismael Davi orou pelo seu filho que estava lá na barriga para que Deus o salvasse Nós temos também Jó que orava todos os dias pelos seus filhos Aquele pai que tem um filho endemoniado que foi até Jesus Para pedir que ele fosse curado Então nós precisamos fundamentar a vida da nossa família na base da oração Esse oposto, permita-me dar-lhe um conselho Não desista dos seus filhos Nem de orar por eles Não desista de crer que Deus pode mudar a sua vida Ainda que seja miserável Lute pelos seus filhos Ore por eles Não descanse até vê-los salvos Questões para reflexão Quais são os dois problemas de nosso tempo Sobre a relação entre pais e filhos identificados pelo autor Quais são suas consequências Dois Quais são algumas das justificativas apresentadas por essa geração Acerca da concepção de filhos Como a escritura argumenta contra isso Três Como podemos criar nossos filhos para a glória de Deus Sique algumas passagens das escrituras que nos ensinam a esse respeito Quatro O que significa o tempo peripatético Como ela se relaciona ao ensino das crianças Cinco Liste os três princípios Extrae de diretor e nome de seis E resuma-os com suas palavras Seis Qual a importância de exemplos E da oração da criação dos filhos E é isso aí, pessoal Sejam abençoados na próxima palavra Valeu, partiu! Tchau! Tchau! Tchau!